o menino a vacina e é e é a vacina e é e é bom dia boa tarde boa noite quando está começando o vídeo do artigo 10 e dessa vez finalmente vou analisar o tempo do filme pé ou perla o par não sei como é que fala mas em português é pérola que é o nome da principal esse filme aí é o antecessor do filme é que essa marca da morte que já tem uma análise aqui e que eu recomendo muito você assistir mas eu recomendo você ver está aqui antes porque quando você for ver o ex você vai ver aspecto do filme que se manteve no ex ou se por acaso você já viu ex quando você está assistindo pelo você consegue ver a tem essa parte lá no ex agora faz sentido a não acredito você consegue fazer essa ligação esse filme aqui pra quem está querendo assistir que não conhece nada do exemplo do ex ou do do pérola ele é ele dá tempo ao tempo mas ao mesmo tempo ele é rápido e ele diferente dos outros filmes de terror ele não vai sair numa matança ele mata acho que ocorre mais tipo umas três quatro mortes mas é isso entendeu não vai ter aquela matança generalizada é mais um terror psicológico umas cenas que você fica caralho ela não vai fazer isso ou ela vai fazer isso meu Deus do céu essa daí ela não tá nada bem da cabeça Jeová nada consegue salvar essa mulher é mais esse tipo de cena que você vai acompanhar então agora vamos ver o trailer aqui peraí e aí e aí a principal tipo o sonho dela é ser dançarina é ganhar o estrelato mas só que ela vive nessa família retraída na fazenda logo no início do auge da gripe espanhola lá como tá uma pandemia desgraçada o pai dela pegou essa doença e tá todo cagado na cadeira sem poder se movimentar a família dela é uma família alemã tradicional a mãe dela rígida fica em cima dela falando merda atrás de merda barbarizando ela e ela só querendo virar a gente pirocar na vida isso usar drogas e dançar e aí a mesma fazenda do ex aí ela por foda que aqui não tem a legenda não e peraí se vê se acha aqui um legendado aí ó pronto pronto aqui está aí é logo no comecinho esse daí é o pai dela que pegou a doença tudo zaralhado ali é a mãe dela esse daí é um maluco que trabalha no cinema e tá querendo gratinar ela mas aí a partir do momento que ele consegue gratinar ela e ele vê que ela é despirocada nas ideias ele vai lá e quer dar o ninja dela a engraçada essa cena porque tá falando porque você não mete o pé de casa pode só meter o pé pode só fugir mas o que que ela entende ele falando a porque você não mata seu pai e sua mãe às vezes você pegar uma faca você consegue matar eles você pode matar dando arma ou quem sabe afogando as daí que ela entende mas só que na verdade ele só tá querendo que ela mete o pé de casa lá tá aqui essa cena aqui é muito agoniante maluco aqui tem um crocodilo maluco tem um crocodilo aqui aí você pensa caralho ela vai matar o pai dela vai jogar o pai dela todo cagado para o crocodilo vai caralho que dó velho é muito agoniante essa cena lá aí ele vem vindo o pai amado essa daí que ela ela dando ela indo no cinema para assistir o filme mas ela gostava só da parte das das dançarinas ali ó nossa moça sacanagem matou o filhote da crocodilo essa dali é a cunhada dela e ela essa aqui ó ela com vestido vermelho aqui quer dizer que ela já escaralhou de vez isso daqui é lá para o final quando ela bota esse vestido vai dançar mas aí dá tudo errado e nisso ela ponta ela já 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 zaralhou já todo mundo tá da casa sem querer querendo queimou a mãe depois jogar água quente para acabar com as chamas o pai ela sem querer querendo matou aqui fixiado aí depois bicho só descarrilha nossa isso daqui é mó maldade por ela zaralha o ganso sem querer sem querer não zaralha o ganso na maldade velho muita maldade aí pelo que você vai entendendo no filme a mãe fala que ela fez isso daí com vários animais que a fazenda tinha muito animal mas agora só tem dois e mostra a venta isso daqui é quando ela vai fazer a dança tá sendo aí é muito boa quando ela vai fazer a apresentação de dança o grupo de dança da igreja a ela dança lá porra vendo coisas vendo vendo coisas inimagináveis parece que tá no show da Broadway aí quando ela termina de dançar ela falou com você não é o que a gente quer você não tem um fator x você não é não é branco o suficiente não é louro e tem um olho claro ela vai lá e fica começa a chorar começa a espenhar ela começa a ver a imagem da mãe dela morta falando que ela é uma fracassada aí bicho aí 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 sei lá a sanidade dela já tinha sido arrancada da do cérebro dela nessa nesse momento aí além da sanidade a vontade dela de matar ocupou aquele espaço da sanidade ela descarrilhou de vez e aí ó aí ele mostrando um filme pornô pra ela instigar a ousadia nossa essa cena aqui é medonha põe ela pega o espantalho aí começa a dançar se já acha já é estranho porra tá dançando com espantalho aí depois escalona para ela fazendo sexo com espantalho E aí a mãe dela ali já todas aralhado por ela E aí aquele ali é o maluco que queria tá buscar com ela quando percebeu que ela era uma pessoa um pouco tanto doida da mente foi querer meter o pé mas naquela época o carro na hora de você arrancar não tinha uma arrancada rápida então até o carro arrancar deu tempo dela pegar e castigar aquela cena ali da banheira ali não tem no filme não dos animais graças a Deus aí que é no final quando a cunhada dela fala ah porque você não desabava para mim como se eu fosse o Howard que é o que é o marido dela que foi para a guerra ela fala será que eu consigo aconhada falou não se consegue tenta tenta só um pouquinho faz pouquinho de expor de esforço aí bicho quando ela começa a falar vai ser fala meu pai amado FF doida é cunhada é muito bom recomendo nota mil se assistir esse daí depois assistir é que se pelo que parece vai para ter uma trilogia com a sobrevivente do filme X quando lançar a trilogia se Deus quiser ele trazer aqui para a gente analisar junto espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like compartilhe comente aí para ajudar o canal se inscreve em lá E aí